8h26 da noite com um convidado que, pra quem tem curiosidade antes de apresentar aí das boas-vindas eu recomendo até quem tiver curiosidade de dar um Google uma pesquisada no YouTube e vai achar uma entrevista Fabio Vidal com o Jorge, porque esse cara é peça fundamental pra existência do canal hoje porque há dois anos um super campeão do futebol brasileiro topou bater o papo e compartilhar uma história bem interessante um louco que chegou com ele no meio da Paulista e falou, vamos trocar uma ideia colocar um tripé num prédio que tava vazio no meio da Paulista no sábado e conversar esse cara é Fabio Vidal, você é bem-vindo Oi Jorge, eu que agradeço novamente que nós podemos estar falando, trocando ideia mas mais do que isso falando de assuntos que a gente gosta muito sim, poxa naquela época, dois anos atrás mais ou menos dois anos atrás eu sei que não tinha pandemia, mas era dois anos atrás pra mim você era um cara imparável um cara dentro das quatro linhas perto dela, fora dela super agitado querendo fazer um monte de coisa eu te encontrei num evento de capacitação e eu fui vendo, acompanhando infelizmente tentando contar nas redes sociais desde então você não parou também mesmo com as condições externas muitas vezes jogando contra na verdade a gente vai se adaptando as situações vão ocorrendo e de certa forma a gente vai tentando se adaptar em relação a elas acho que tava próximo foi um pouco antes na verdade porque a gente conversou e depois acho que logo em seguida começou a pandemia e aí eu tive a oportunidade de estar trabalhando no clube naquela época também eu tava fazendo curso até de psicologia do esporte pra poder também ter um pouquinho mais de conhecimento de como funciona a mente de um esportista então tudo isso aí que a gente vai adquirindo é válido pra que a gente possa usar de certa forma levando mais ainda conteúdo naquilo que a gente gosta de fazer e bom eu nem sei por onde começar porque aqui o canal eu falo meio de tudo da carreira da pessoa mas sem uma sequência lógica mas pra quem não for ver o outro vídeo por que tiver a curiosidade que é engraçado realmente é engraçado realmente não que hoje seja super profissional não é mas enfim melhorou muito quem é o Fábio Vidal apresenta pra galera porque você é um cara campeão na base você é um cara campeão estadual você é um cara campeão nacional jogou fora fala brevemente quem é o Fábio Vidal pra quem não conhece cara cara eu sou um ex-atleta tive a oportunidade de jogar profissionalmente fui campeão da Copa São Paulo de futebol júnior a gente fala que é a Copa Copa do Mundo da Idade e eu tive a oportunidade de também jogar em grandes clubes no Brasil como Paulista Jundiaí Ceará Monte Preta Bahia Curitiba tive a oportunidade também de jogar fora do Brasil e uma das minhas maiores conquistas é a Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí e na verdade um acesso pelo Ceará Esporte Clube porque na verdade fazia 16 anos que o clube disputava uma primeira divisão e nós conseguimos através daquela equipe deixar um legado bem bacana e que até hoje o Ceará tem colhido frutos logo em seguida eu iniciei um projeto onde eu preparava os meninos para poder levar nos clubes quase um empresário também uma escolinha eu não cobrava dos meninos então era um alto rendimento isso já pendurando chuteira ou não isso já pendurei pendurei logo que eu parei entrei na faculdade e montei esse projeto porque assim o que eu tinha na verdade que eu parei eram os conhecimentos de clubes de pessoas que trabalhavam nos clubes então eu tinha as portas abertas então eu pensei que eu poderia estar montando um projeto e levando esses meninos nos clubes e também podendo passar além do que é o futebol só o futebol por si só então por exemplo de sexta-feira a gente não treinava a gente tinha reuniões tinha palestra mostrando para ele também que existem outras opções dentro do próprio futebol para quem ama o futebol mas assim eu fui treinador do sub-15 do Paulista Tundiaí tive a oportunidade de trabalhar como observador técnico do Fluminense fui diretor do Esporte Clube Primavera gerente de futebol hoje eu estou num clube também aqui de Santa Catarina aqui na cidade de Tubarão o Ercílio Luz como coordenador de futebol então assim é aquela coisa parece é bom tem um canal no Youtube tem um projeto do futebol sem maquiagem mas na verdade é assim é aquela coisa você sai do futebol você para de jogar mas o futebol nunca sai de você então assim é o que eu sei fazer é o que Deus me abençoou então eu procuro estar sempre levando todo aquele conteúdo todo aquele conhecimento que eu tive através do futebol para o jovem que sonha em trilhar esse caminho também eu não lembro se eu te perguntei que na época que você tinha parado eu acho que eu tinha perguntado o que levou a parar de jogar mas eu lembro que se eu perguntei o que levou a você ter esses projetos depois de jogar você sempre pensou em deixar esse legado para o pessoal mais novo ou não de onde sai essa semente então na verdade é assim quando a gente fala do futebol sem maquiagem é uma junção de todas essas experiências que eu tive tanto na carreira como atleta e após carreira e na época eu ainda jogava no Ceará e aí uma pessoa me procurou uma professora me procurou e ela perguntou ela pediu me ajuda na verdade ela perguntou se podia ajudar ela e a ajuda que ela precisava era assim que ela lecionava para uma criança de 8 a 12 anos e ela aplicou uma prova e a criança não fez a prova uma criança de 10 anos ela não fez a prova e aí ela foi questionar na devolutiva por que você não fez a prova aí a criança falou não professor não precisa estudar não com você jogador de futebol então assim diante dessa informação e de tudo aquilo que eu já tinha passado eu pensei quantas crianças não tem o mesmo tipo de pensamento que sonham em ser jogador de futebol e acredito que o estudo não é importante pelo contrário então o que a gente vem passando é que o estudo é muito mais importante do que esse momento que ela trilha o caminho até hoje mesmo eu estava vendo um Instagram lá de uma pessoa e até fiz um comentário sobre as vezes eles não tem dimensão do sonho e é muito importante que mesmo desde novo já se desenvolva um plano B então assim falar que eu sempre tive isso não mas a partir de alguns 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 estalos eu falei assim gente falta conhecimento para esse público para quem sonha em ser jogador de futebol então desde então tanto que quando eu tive o projeto eu sempre passava para isso porque assim na minha época de iniciação também eu tive um treinador que ele falava a gente estava num grupo de 30 atletas e ele já falava se tem dois atletas que nós estamos falando do número muito alto e o meu projeto eles tinham e o meu projeto eu falo aqui os caras falam eu fui da base tive X tive Y tinha um monte de cara muito melhor que eu tinha na minha época tinha e eu falei com os caras é que a tua base não é que o teu caso eu tenho uma exceção deu muito certo com a gente mas eu falei com gente que foi da base de São Paulo Corinthians os caras sei lá hoje tem 30 e poucos anos eles falam caramba hoje só tem dois é verdade mas assim Jorge olha nós vamos falar assim de um time campeão da Copa São Paulo se a gente pegar ali é o último degrau da Copa São Paulo para o profissional para se profissionalizar mas se a gente pegar ali a foto de campeão poucos poucos conseguiram ver a chave poucos então assim dá para contar no dedo e sobre a dedo ainda então assim e nós estamos falando do último estágio imagine quem está lá no início na iniciação então assim e às vezes falta mesmo conhecimento falta ter a noção do que é a realidade do futebol porque eles entram com a ideia que é vendida na televisão mas aquilo que é apresentado na televisão é só zero vírgula alguma coisa que chega naquele estágio então realmente falta a gente poder estar levando informação correta e o nosso conteúdo que não é patrocinado mas é muito voluntariamente divulgado que eu faço questão muito divulgada o seu trabalho ele se complementa porque o meu eu gosto de mostrar os caminhos que o pessoal não conhece ainda dentro da bola de mercado eu gosto de falar com Hong Kong falar de Macau falar da África falar de um monte de lugar inclusive falar dos mercados que o pessoal acha maravilhoso e fala não é que é ruim mas tem problema também apresentar quem abre porta bem as posições que funcionam porque chega aquela hora de muita gente que nem você falou chega aquela virada para o profissional é muito difícil não tem espaço para todo mundo e o calendário do Brasil é cruel também as questões culturais aqui também são muito difíceis então existe caminho fora tanto que o Outra Liga são as outras liga de fora que eu falo é muito bacana mas é um complemento porque para o cara também chegar nesse ponto ele tem que ter feito certo o resto sim sim e esse resto é fácil porque você está com a cabeça nova todo mundo ele já foi moleque você já foi moleque a gente sabe eu confundia muito responsabilidade com maturidade eu achava que era melhor não era eu fui aprender depois de muito tempo então eu me achava os dois mas não talvez eu fosse responsável para aquela época mas eu não tinha maturidade então talvez nem tenha hoje ainda mas com certeza é muito menos então acho que o teu material complementando com o meu dá essa noção de realidade porque vai todo mundo vai ter alguns sustos uns tropeços frustrações não tem como não tem como faz parte do amadurecimento mas pô o Brasil tem muito talento o que eu vejo no cara não falta talento falta espaço saber ter cabeça e construir direito alicerce das coisas e vai e tem vários caminhos para continuar jogando também sim a nossa matéria-prima é muito rica a gente fala de jogadores embora lógico algumas situações de desenvolvimento de atleta mas assim cumprimentando o que você está dizendo esse dia eu estava conversando com não sei se foi com o Alexandre não lembro foi até com o próprio Alexandre olha que gol porque assim a gente estava falando da realização do sonho de ser profissional então assim às vezes nem todos sonham em ser profissional do Palmeiras nem todos sonham em ser profissional do Corinthians São Paulo Santos Flamengo Fluminense mas eles sonham em ser profissional de futebol então de repente ele jogar no profissional do Primavera para ele também consegue ter uma satisfação pessoal e é o que você está falando é o que você faz você apresenta outros mercados que também acho que do Alexandre o sonho dele do irmão ser jogador noroeste os dois não é verdade a realidade deles naquele momento era aquilo não é verdade então assim quando você apresenta uma outra situação um outro mercado mas que também te traz instabilidade financeira que é o mais importante hoje mesmo eu fiz uma publicação e 96% dos atletas de futebol não conseguem sustentar suas famílias isso nós estamos falando a nível mercado do Brasil mercado nacional 2, 3% então dá quase na mesma estatística dos caras que a realidade da TV é 2% se não for 1 talvez isso isso entendeu então nós estamos falando de um mercado nacional mas se você consegue essa outra situação também de Hong Kong de dessas desse mercado alternativos ou pouco alternativos né menos glamurosos digamos assim né Jorge você também consegue ir lá ganhar o seu dinheiro ganhar uma estabilidade jogar profissionalmente em outras vidas e lógico você não vai ter aquele glamour de ser reconhecido né mas você também vai ter o o prazer de poder ter jogado e viver do futebol né que é o mais importante porque assim hoje a maior dificuldade que a gente vê é o atleta que ele ele para de jogar ele não se preparou né ele abriu mão de estudo ele hoje ele vive muito mais pós carreira do que dentro de quando ele era profissional porque assim a carreira profissional ela dura em torno de 15 a 20 anos no máximo né se o cara for atleta se o cara se cuidar tudo ele vai levar sua carreira ali a 20 anos se ele não ganhar dinheiro suficiente para se manter no pós carreira e se ele não se preparar academicamente cara esse cara vai fazer o que da vida na vida pós carreira digamos assim né Jorge então assim hoje a vida em média ela dura até 70 80 anos né com 33 33 34 35 no máximo né alguns ainda estão conseguindo hoje levar um pouquinho mais mas suponhamos que tem e vai até 40 anos jogando né profissionalmente você ainda tem mais 30 anos para viver ali e se de repente você não conseguiu conquistar dinheiro suficiente fica mais difícil de ver o que você vai fazer na pós carreira é eu falo com muito atleta gosto muito de falar dos Estados Unidos não é que o fuso horário ajuda né falar com os caras lá agora é outra que eu gosto muito do esporte americano e lá os caras sabem produtizar nem sei se é o termo tudo né tudo então ele sabe vender né ele sabe vender mas é um negócio e eu vejo muitas vezes os atletas que estão lá ele às vezes sente que às vezes não está no maior glamour não está na maior liga mas é claro mesmo os caras que estão no MLS ou passaram por MLS que pô é um puta liga hoje em dia é sempre foi que talvez não fosse um glamour mas que não é a primeira liga do país a terceira parte a quinta liga do país o país é muito forte muito rico sim só que todo mundo que foi lá e estudou lá muitas vezes a carreira do cara para cedo porque ele tem tanta opção por fato de ter feito um diploma eu falei eu falei com o brasileiro você tem ideia o último brasileiro draftado na liga americana ele fez a primeira rodada foi goleiro do Los Angeles FC e aí acontece no draft ele foi mandado para o time B para o time de suporte ele tinha um currículo tão bom uma experiência tão boa que ele ponderou se não fazia sentido no mercado que aí sim na americana é tão bem estabelecido que dava para já seguir uma carreira de treinador de goleiro olha que legal ele tinha ele tinha universidade ele aprendeu a falar inglês lá não sabia falar inglês tipo o cara aqui no Brasil era a base do Inter sub-23 aqui no litoral paulista tipo um goleiro muito muito bom e como muitos faltou espaço então tipo gosto de mostrar esses lugares que tem muito caminho da bola né cara acho que falta o pessoal procurar e não se iludir tanto aquilo que a gente mostra nem sempre é sexy né falar meu filho a realidade não é chamativo né Jorge não é aquela coisa que ele que ele vislumbra né porque assim ele vislumbra aquela vida de um Neymar hoje de um Gabigol daqueles que estão ali na seleção brasileira mas existe um processo né eles não querem passar pelo processo querem aquilo eles querem viver aquela vida lá existe um longo caminho pra ir até lá inclusive o meu filho tá lá nos Estados Unidos e o meu filho pratica beisebol né e assim a gente a gente já sabia dessa dessa riqueza que é eu tive a oportunidade com minha esposa nos Estados Unidos assistimos um jogo de futebol americano que eu eu já gostava né já gostava do futebol americano gostava do beisebol mas antes do meu filho entrar eu já gostava muito de saber as regras né e as pessoas que gostam do esporte sem saber a regra depois que você conhece a regra então a gente se apaixona mais ainda né sim então assim os Estados Unidos além dessa riqueza e dessa valorização que eles tem com o atleta né ele te abre muitas opções em relação academicamente falando né e a experiência e a experiência que é aquilo que você falou de repente o cara ele olha ele fala assim pô talvez a minha a minha visão ela esteja turva né eu quero uma coisa mas pô eu posso ser outra situação muito né mais valorizada até né então assim imagine você poder tá lá aprendendo inglês de repente você vai pra realmente ser um preparador de goleiro um treinador um preparador físico e tá inserido dentro do esporte que é muito forte né nos Estados Unidos eu sempre eu vejo alguns perfis perfis de jogadores aqui no Brasil de pessoas que pais famílias que me procuram né cara que é o perfil que cai nos Estados Unidos cai como uma luva né mas é aquilo que nós estamos falando nem sempre é o que eles querem ouvir né às vezes o pai ou eles preferem ter aquela dificuldade aqui no Brasil de morar no interior e a cada três vezes por semana tá levando pra São Paulo pra ser monitorado pro Rio do que ver uma realidade que realmente possa possa vir a fazer a diferença na vida do filho né então porque assim o futebol no Brasil ele não é uma matemática exata né onde a criança ela treina evolui aprende pratica e no final vai virar jogador de futebol é a equação você não sabe a fórmula mas sabe o que é resultado mas não sabe o número nenhum nisso né é você você não tem poder sobre o resultado né você tem poder sobre o processo né onde você se prepara bem onde você mas o mesmo isso não diz que você vai ser vai realmente virar um atleta profissional então é complicado também né porque a gente tá lidando com sonhos né a gente fala sobre essa situação sobre esse assunto e eu sempre falo quando eu tenho oportunidade de falar na palestra ou mesmo no curso online eu falo que eu não tô pra matar o sonho de ninguém pelo contrário eu tô pra preparar os melhores pra que em algumas situações eles não venham a ser surpreendidos e por muitas vezes tem que abrir mão do sonho porque não conhecia certa circunstância que realmente apareceu na vida deles é meu caro é praticamente talvez o principal foco é daquele cara que tá nessa fase de virada de base pra profissional tem essa desilusão e muitas vezes no desespero o cara para claro existe uma condição econômica difícil pra galera isso é fato mas eu mostro cara histórico gente que virou segurança da Pernambucanas que virou gerente de loja mas esses que persistiram e souberam o caminho quer dizer não necessariamente tá brilhando o mundo afora mas tem uma carreira muito interessante fora porque perseverou e viu outros meios e não necessariamente você precisa sair do Brasil mas aqui fora também tem muito mercado então dá pra ver isso e o que você fala cara é interessante eu falei também o brasileiro que foi a revelação da MLS de 2019 o rookie of the year que é o André o André falava ele era pequeninos do Jó que é uma puta base aqui mas ele falava não era o melhor e eu sabia que se eu fosse competir pela técnica provavelmente ia chegar e aí ele viu um convite de uma academia nos Estados Unidos e falou tá vamos testar e hoje o cara virou estrela lá porque a gente tudo os Estados Unidos capacitou ele fisicamente intelectualmente outras coisas e o cara é um mega jogador então é é tipo cara eu tenho eu tenho um amigo Jorge na verdade ele ele começou jogando no Paulista de um diaí como goleiro e e aí ele não não conseguiu desenvolver e quando eu fui pra pra ser treinador eu trouxe ele pra ser meu treinador de goleiro na verdade ele tava no clube ali eu peguei ele como treinador de goleiro ele teve uma oportunidade também que foi os Estados Unidos ele ficou durante um bom tempo nos Estados Unidos cara hoje ele trabalha em Dubai por uma escolinha uma rede de escolinha do Michel Salgado que é aquele lateral que jogou no Real Madrid então assim são situações que oportunidades né que aparecem na minha vida e que de repente você precisa entender né até pra não perder o time né porque o que tem também muito né Jorge você deve estar a par disso é aquele cara que cara o tempo tá passando ele as coisas não aconteceram pra ele mas ele tá esperando ainda só que a idade já tá avançada né e aí cada vez vai ficando mais difícil porque ele já ele tá numa idade ele já abriu mão de estudo né ele é difícil acontecer com o Lies com o Damião né é impossível não é impossível não é eu mostrei caralho que começou aos 29 a probabilidade quase zero mas é possível eu mostrei caralho aos 25 é possível é mas tem que saber tem que saber o caminho que são poucos caminhos você tem que entender o time né então assim é porque assim cara como que você vai eu tive pessoas que me ligaram mandaram o vídeo né depois de uma certa idade hoje cada vez no mercado de futebol a gente vai se fechando mais como por exemplo assim hoje eu faço parte de um clube que os atletas mandam um vídeo pra nós mas qual que é a primeira coisa a primeira uma das primeiras perguntas que a gente faz qual foi a última partida oficial até por causa da pandemia a gente entende né alguns meninos da base ficaram quase um ano e meio dois anos aí sem jogar uma partida profissional é oficial né e aí a gente pega aqueles atletas que já são profissionais né ou seja o profissional ele ficou parado ali em determinado momento mas ao seguinte ele voltou mas você pega aí jogadores que ficaram cinco, seis anos sem jogar ou seja então não foi não foi por causa da pandemia que ele estava jogando né e aí pra você inserir esse atleta dentro do grupo que não parou por exemplo fica muito mais difícil né então quer dizer o mercado é difícil também até porque questão de física nem tanto não não tem como mas é outro jogo né não tem como então assim o mercado pra esse perfil de atletas né ele vai se fechando porque cada ano que passa é um ano a menos é um ano a mais né que ele vai ficar sem jogar e um ano a menos que ele não joga é então aqui eu gosto de mostrar cara tem de tudo pelo mundo né tem clubes brasileiros e brasileiros pela Europa pelo mundo afora que dá oportunidade tem pô tem é é tem empresários especializados em um lugar ou outro tem jogador que leva um cara ao outro tem lugar que a posição é boa outra e eu vou desbravando isso mostrando mostrando porque sempre existe um caminho inclusive quando dá errado quando tem uma lesão que é algo muito comum de acontecer eu gosto de mostrar os caminhos que não foi teu caso mas de quem deve às vezes abruptamente uma interrupção da carreira e teve que mudar então existe o teu colega goleiro do Paulista então poxa sim ah eu tenho um outro goleiro do outro outro amigo meu que é do próprio Paulista também que esse teve realmente dificuldade com lesão e ele hoje é preparador de goleiro do Corinthians ele esteve no Palmeiras como preparador de goleiro da base ele hoje está no Corinthians e está na seleção brasileira era um goleiro era um atleta que tinha tudo para vingar tudo que a gente fala é o nosso modo de ver né Jorge mas que por devido a lesão não conseguiu dar sequência na carreira logo em seguida ele foi procurar conhecimento foi estudar foi se aprimorar começou como preparador de goleiro no próprio Paulista de Interi cara chegou ao Palmeiras hoje está no Corinthians e hoje também junto com a seleção brasileira também então assim cara eu vejo certas situações que de repente talvez como um atleta ele nem chegaria numa seleção brasileira né mas ele hoje como preparador de goleiro ele está numa seleção brasileira sim enfim no canal tem uma infinidade de casos infinidade é uma maneira de dizer de fato não é uma infinidade mas espero que tenha muito mais casos mas eu gosto muito de divulgar reforçar você tem um papel importante no histórico da concepção desse canal e continua fazendo um trabalho muito legal como é que é esse trabalho hoje no Ercílio cara quando eu te vi em Santa Catarina eu falei cara é meu fardo cara espera nem parar cara é muito bacana assim é ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com o Raul né o treinador de futebol teve passagem no Benassol Havaí né o Grê e eu tive a oportunidade de como gerente de futebol contratar ele pra fazer a Copa Paulista pelo Primavera lá com a gente no finalzinho do ano né e aí a gente se conheceu na verdade assim hoje eu conhecia algumas pessoas falarem dele né de como ele trabalhava né de pessoas que estavam comigo que já tinham trabalhado com ele também então eu conseguia no momento certo eu consegui trazer ele e aí foi onde a gente se conheceu mesmo trabalhando junto né e aí no final do ano eu saí né me desliguei do Primavera e ele também ele voltou ele é de Santa Catarina ele voltou pra cá e no meio do ano pra cá surgiu a oportunidade de um amigo dele né de uma grande empresa pegar assumir a gestão do Orsílio né e de um CEO né da empresa que é muito amigo dele que colocou ele também à frente do projeto pra contratar alguns profissionais inclusive indicar né alguns profissionais e um desses foi eu através de uma entrevista que eu fiz com o Vinícius que é o CEO do projeto e nós conseguimos e aí ele acabou me contratando né assim que eles fecharam a parceria ele me contratou e eu logo em seguida vim pra cá na verdade esse é um projeto realmente novo faz em 45 dias mais ou menos que a gente assumiu o projeto do clube é só que assim o projeto é a média e longo prazo a gente não tem tanta pressa né em relação ao que a gente quer do projeto mas é cara é muito bacana o projeto nós estamos fazendo uma nova arena né está sendo construída uma nova arena do Orsílio Luz e arena multiúrdo né até que é né tudo novo aquelas coisas né de estádio é um estádio pequeno aconchegante mas é um estádio com aquela coisa de novo né então assim aquele cheirinho de novo que a gente espera então isso é muito bacana até porque assim eu paro que o projeto que é que daqui alguns anos a gente seja que a gente seja referência né informação de atletas em revelar atletas acho que a gente tem tudo aí pra que nos próximos anos a gente possa conquistar isso aí é eu vi que até eu costumo dizer que o canal é pé quente cara porque chamei você começou com o pé direito enfrentando gente grande né é na verdade isso que é bom né e toda vez que a gente possa que a gente tem a oportunidade a gente tem que se agarrar isso também né a gente tem uma uma flequinha pô é pé quente pô vamos juntos estamos juntos é porque bom e bem legal com o tempo eu gosto muito de ver eu sempre a gente viver na realidade paulista que tem muito projeto que surgiu sumiu mas tem sempre surge muita coisa em São Paulo e sei lá tem muito clube de base que teve muito forte que às vezes nem são tão famosos mas são muito bons disso e no canal poxa fui conhecendo outros pelo Brasil que tem muito time que nem o Grêmio Anápolis que apareceu muito bem agora que tá tão bem se tem outros clubes aí por aí mas nessas andanças virtuais pô Santa Catarina gera muita coisa né cara não sei o que tem um DNA se pessoa é muito empreendedor ou não surge muita coisa assim como tanto time profissional emergiu o que que tem aí nessa terra cara empreendedor mesmo é gente que gosta de investir no futebol tipo é aqui é um mercado diferente né Jorge é um mercado assim né se a gente for falar de atletas o perfil de atleta que ele não é ele não é força né como o Rio Grande do Sul né na verdade até se fala muito isso mas se mudou de um tempo pra cá hoje o futebol gaúcho não é força é aquele futebol da solada antigamente isso isso né então hoje hoje se mudou muito também e também não é um futebol como que eu posso dizer não é um futebol tão técnico como o futebol do Rio de Janeiro né mas assim é se se desenvolve com muitos atletas de qualidade na região e no estado e e é o povo também que é apaixonado pelo futebol então assim eu lógico que agora com essa mudança com essa digestão mas a gente ainda tem a velha guarda né do clube e você percebe que é um é um é umas pessoas que que às vezes tiraram de casa pra manter o clube naquela né naquela dificuldade mas esse que é o negócio muito fora do Santa Catarina e Paraná né tem um acesso comunitário no Rio Grande do Sul que os caras meu bancam gostam eles são fiéis né eles são fiéis e apaixonados pelo clube e realmente eles se abdicam da vaidade assim porque eles querem ver a coisa acontecer então é muito bacana o que a gente tem vivenciado aqui porque é um projeto digamos assim podemos dizer revolucionário em relação ao clube né ao que o clube viveu até hoje mas a gente vê a alegria desses diretores né em ver a coisa andando em ver a coisa dando certo né então isso é muito bacana porque eu já tive oportunidade de estar em lugares que houve troca de gestão e a gestão passada não gostava não se dava bem com a nova a nova não se dava tem as invejas tem outras coisas e todo mundo perde né a vaidade é a vaidade então assim então fica patinando né e você fica colhendo a mesmice então é por isso que eu tenho eu tenho eu tenho bem tranquilo assim que eu acho que acredito que pensamento bem positivo que aqui vai dar certo bom pra acompanhar teu projeto pelo noticiário vai ver quem quiser seguir segue o Fábio Vidal nas redes sociais como é que o pessoal faz pra conhecer o teu projeto mesmo o futebol sem maquiagem cara eu tenho eu tenho a página né embora ela está um pouco parada eu tenho o curso que devido a pandemia né na verdade assim o que é o futebol sem maquiagem na verdade é uma palestra que eu montei né justamente pra aqueles três pilares né que é a criança a família e o professor o treinador né que tem o primeiro momento da criança ali então é uma palestra que eu que eu passava pra eles tudo isso presencial só que com a pandemia nós tivemos que correr tudo pra internet né e aí eu tive que formatar a palestra em curso online é pra que eu pudesse dar continuidade e não parar né e chegar ao maior número de pessoas possível tem o curso online e tem a minha página também né que a gente está sempre falando tal e quem quiser também acessar lá é Fábio Vidal 15 e a gente tira dúvidas a gente conversa a gente tenta aconselhar a gente tenta fazer um coach um trabalho de coach né quanto mais pessoas a gente puder ajudar a gente a gente também fica satisfeito né a gente está aqui pra fazer a diferença na vida do próximo né então tem as redes sociais se o pessoal quiser entrar lá pra poder tocar uma ideia entender como funciona a coisa a gente está à disposição bom é sempre um prazer falar com um cara que é tão campeão quanto você não quer dizer que o caminho foi fácil mas você tem muita persistência em regiões diferentes mundos diferentes aqui pelo Brasil e que cara está com essa energia sempre muito positiva indo sempre à frente e a satisfação está contigo de novo torcendo pelo sucesso do teu projeto seja pelo Orsino seja o projeto pessoal e portas abertas pra gente continuar trocando ideia que eu sei que parar você não para pô Jorge eu que agradeço cara o carinho que você tem por mim aí o respeito que você tem pela minha carreira é muito bacana e é sempre muito bom falar com você porque você é um cara que se prepara é um cara que realmente está inserido dentro do futebol tem acompanhado tem se atualizado então é muito bacana estar falando com você sim e a hora que você precisar e o que você precisar você pode contar comigo legal eu sempre falo com todo mundo a gente marca um próximo papo que o mundo do futebol é meio louco acontece de tudo é aquela coisa é engraçada parece que o pessoal diz que a bíblia ela se renova a cada dia e é meio futebol a cada dia também ele se renova com coisas novas é um assunto que não se encerra não tem ponto é que às vezes eu até brinco internet permitiu tanto acesso a tanta coisa mas a facilidade faz as pessoas terem fácil acesso a mesmas coisas sempre quem tiver curiosidade consegue ver um mundo de opções comigo contigo e com muita outra gente também com certeza por enquanto eu só agradeço depois de viagens corridas e resultados muito boos logo da primeira leva de trabalho que você teve e é coisa muito boa a gente vai trocando figurinha Fabio show de bola Jorge fica com Deus eu te abençoo e que dê tudo certo também com o teu projeto que cada vez você possa estar alcançando pessoas também para poder estar minimizando minimizando a suspração dela são isso que é novo se transforma e as pessoas não sabem que é possível é bem legal vamos juntos vamos nessa valeu Jorge valeu grande abraço abração